Sejam bem-vindos ao Auto Shopping Tamboré aqui em Alphaville. Você tem veículos aqui até 3 mil reais abaixo da tabela FIP. Troca com troca, primeira parcela só para abril. Taxos a partir de 0,79. Você compra o seu veículo com ou sem entrada. E tudo isso com apoio Safra Financeira. E não tem desculpa, sábado, domingo e feriado está aberto para você trocar de carro. Então vamos ver as ofertas. Auto Iris tem Tiguan Auspec 1.4TS 2018 de R$ 129 mil para fechar R$ 125 mil e 900. Belfast tem Argo Precision 1.8 2018 de R$ 55 mil e 900 para fechar em R$ 49 mil e 900. Marrodes Multimarcas tem Corolla Altis 2015 de R$ 72 mil e 900 por R$ 67 mil e 900. As Auto Multimarcas tem Upmove 2015, segundo dono com baixíssimo KM. Vem buscar de R$ 31 mil e 990 por R$ 28 mil e 990. Mais uma grande oferta para você com a LP Car com o Onix LTZ 2016 de R$ 41 mil e 900 por R$ 38 mil e 900. JBL Motors tem Jetta TSI Comfortline 2016 de R$ 67 mil e 600 por R$ 63 mil e 900. Olha o carrão na tela na Auto Fácil. É uma Journey RT 2011 blindada de R$ 60 mil por R$ 45 mil e 200. Pode ser sua. Além de tudo, alguns veículos tem IPVA 2020 na faixa para você. Anota o endereço e corra para cá. É Avenida Piracema 772 Tamboré Alphaville. Telefone é 4191 5622. Corra para cá, é oportunidade. Vem! Corra para cá, é oportunidade. 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 Obrigado.